Olha, amanhã tem dia das crianças e um projeto em Joinville incentiva esses pequenos a adotar uma alimentação mais saudável. E eles aprendem colocando a mão na massa e preparando os próprios alimentos. Olha, só vamos falar com a Isabela Corrêa ao vivo que traz os detalhes dessa N7. A produção já começou por aí, Isabela? Já começou sim. Por aqui o pessoal chegou bem cedinho para aprender um pouquinho sobre a importância da alimentação saudável, principalmente na infância. E olha só, gente, esses mini chefes, que fofura, com avental, com touca, tudo prontinho para aprender a importância de desde cedo comer e de forma que faça bem para o próprio corpo. Eles já fizeram o seu lanchinho e eu vou conversar agora com a Jaqueline, que vai nos explicar de onde que vem essa iniciativa. Nós estamos em um CI aqui da nossa Joinville, que fica no bairro Vila Nova. Jaque, um bom dia para ti e fala para a gente sobre essa iniciativa tão bacana. Bom dia. Essa iniciativa teve porque a gente viu a necessidade das escolas, que as crianças vivem comendo bolacha recheada, chocolatado. Então a gente teve essa iniciativa para poder trazer a vivência para eles, o sanduíche natural, que é tudo mais saudável. Então a gente traz, porque muita criança, às vezes, não tem essa atração por legumes. E como a gente traz essa ação aqui, eles ficam curiosos, experimentam e acabam gostando. E até repetem. E o bacana é que essa iniciativa tem todo um formato lúdico, porque eles ouviram uma contação de história. O que eles são, então, incentivados por meio desse conto? A nossa história, ela vem através da Serena, que é a nossa mascote, que ela chega em casa com fome e ela pede um biscoito recheado. Então a gente fala que a mãe dela preparou um sanduíche natural muito saudável, onde que eles ficam induzidos a fazer esse sanduíche também. Que bacana. Jaqueline, muito obrigada. A Jaque, que é nutricionista e entende muito sobre esse assunto. E eu já vou conversar com a diretora aqui do colégio. Eliette, bom dia pra você. E fala pra gente sobre a importância desse projeto tão bonito na Semana das Crianças com esses pequeninos. Então, esse projeto, ele vem fortalecer ainda mais, né? O nosso trabalho dentro da unidade é uma parceria, uma grande parceria da CEPAC. Nós já temos dentro da unidade, né? A horda, a hidroponia, que as crianças já plantaram, já colheram, já degustaram. Então, esse projeto, ele está sendo muito bem-vindo, porque vai influenciar na alimentação saudável das nossas crianças. E essas crianças, elas têm qual faixa etária? De quatro a cinco aninhos. E assim, a gente vê que eles estão realmente curtindo bastante o sanduíche natural. Exatamente. E hoje, um dia bem festivo, dia da criança, né? Semana da criança. Então, com esse lanche maravilhoso e saudável, as crianças vão ficar ainda mais felizes ainda, né? Vai ser um dia muito agradável, com alimentação saudável, né? Diretora, muito obrigada pela tua entrevista. Vamos ver se a gente consegue conversar com algum deles aqui que estão lanchando. Vamos ver aqui, ó. Menina, geralmente, é mais comunicativa, né? Com licença. Oi, bom dia. Como é que está o seu lanchinho? Gostoso. O que que tem no teu pãozinho? Tem tomate, alface, cenourinha, também tem carninha e também saios. E qual é o seu nome? Beatriz. Beatriz. Você tem quantos anos? Cinco. Cinco anos? Tá bom. Feliz dia das crianças pra ti, Beatriz. E tá bom o lanchinho aí também? Sim. Qual que é o teu nome? Laura Helena. Helena? Não, Laura Helena. Laura Helena. E o que que tem no teu pãozinho? Frango e tomate, só isso. E hoje, a Laura Helena tá até com o cabelo... É o dia do cabelo maluco aqui na escola? Sim. Tem uma boneca aqui no cabelo. Vira pra gente ali, ó. Olha só. Tem até uma Barbie no cabelo da criançada. É que... É que é uma... É que é uma trança... Se a trança é a cauda da boneca. Ah, entendi. É como se fosse uma sereia? Mas é. É uma sereia. Então tá bom, gente. Bom apetite pra vocês. Então é isso. A criançada tá se divertindo, né? Semana das Crianças e o mais bacana, né? De forma saudável e se alimentando da melhor forma possível. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um exemplo pra todas as crianças, né, Isabela? Inclusive as grandes. Exatamente. Tem muita gente grande que precisa aprender a comer, né? É verdade. Muito bom, Isa. Dá um beijão nessa turma querida e descontraída, tu viu? Pessoal todo desinibido. Não tem cenoura, tem cenourinha. Não tem carne, tem carninha. Uma fofura só, né? Fofo demais.